Você ficou maluco? A gente precisa deles e você vai e maltrata a velhinha? Tá achando que eu tô maluco? Quem é que tá maluco agora? Tudo bem, tudo bem. Mas tem pra falar com a telefonista. Deixa comigo. Eu maluco. A gente vai pra casa. Obrigada por ligar. O número chamado encontra-se desligado ou fora da área de cobertura. Por favor, tente mais tarde. Meu... Nossa... Será que eu tô maluca? Um montão de zebras. Iguaizinhas a mim. Peraí, onde é que a gente tá? Na Califórnia. Dessa vez eu tenho 40% de certeza. Eu conheço esse lugar. Eu acho que é a África. África? Tem que ser. É o nosso pedaço ancestral. Tá no nosso sangue. Sente a vibe. Não, não. É mais do que isso. É como um... déjà vu. Eu sinto que eu já estive aqui.